Olá amigo do Arco Animal, seja bem-vindo, neste vídeo trago para você um pouco sobre as corujas. Aves em sua grande maioria de hábitos noturnos, predadoras silenciosas, as corujas são animais cercados de simbolismo. Enquanto muitas pessoas acreditam que elas estão relacionadas com conhecimento e sabedoria, outras tantas acreditam que as corujas estão relacionadas ao azar, morte e bruxaria. Essa relação se deve ao fato que são em sua grande maioria aves noturnas e com uma vocalização considerada sombria por muitos. Devido a uma série de mitos que as cercam, as corujas não são bem vistas por grande parte das pessoas. Existem cerca de 212 espécies de corujas em todo o planeta. Todas pertencem a orde estridiformes e estão divididas em duas famílias, que são elas, a titonidae e a estrididae. As corujas são aves que apresentam algumas características bem típicas, como os olhos grandes voltados para a frente, bicos curvos e fortes, garras com unhas afiadas e encurvadas, e por mais macia. Algumas espécies são pequenas, pesando cerca de 60 gramas, enquanto outras podem pesar mais de 1 kg. Também existe uma grande variedade de coloração, mas de maneira geral, elas apresentam penas cinzas, brancas e marrons, sendo possível observar manchas e listras em algumas espécies. Aves predadoras estão muito adaptadas à caça em ambientes onde a iluminosidade é escassa. Apresentam uma visão muito apurada e, apesar de enxergar em locais com pouca luz, não são capazes de enxergar em situação de ausência total de iluminação. Elas não conseguem mover os olhos, mas conseguem girar a cabeça em mais de 270 graus, o que promove um aumento do seu campo de visão, e também possuem uma audição bastante desenvolvida, sendo capazes de perceber pequenos sonhos a uma considerável distância, capacidade essa que ajuda na captura de presas. As corujas são aves predadoras que se alimentam de diferentes animais. Como elas existem em diferentes partes do mundo, a dieta varia de acordo com a espécie e a região onde vivem, como, por exemplo, alguns roedores, marsupiais, insetos, aves e mocegos. As corujas capturam e matam suas presas com o auxílio de suas garras fortes e bicos curvos e resistentes. As corujas tendem a não despedaçar suas presas, engolindo-as inteiras, quando estas não são muito grandes. O período reprodutivo das corujas varia de uma região para outra. Na estação reprodutiva, é possível perceber o canto dos magos com a finalidade de encontrar uma parceira. Em algumas espécies, o casal formado no período reprodutivo permanece junto por toda a vida. Outras espécies, no entanto, trocam de parceiro a cada ano. Machos tentam conquistar suas parceiras, oferecendo presas e também pelo território que ocupam. As corujas são animais que não constroem ninhos e nem edificam. Por exemplo, em ninhos feitos por outros animais, em cavidades no solo ou em árvores e em depressões no chão. As corujas botam de dois a três ovos, os quais são colocados em intervalos de poucos dias. O macho não os encuba, mas é responsável por alimentar a fêmea nesse período. Quando os pilhotes nascem, inicialmente apenas a fêmea é responsável por cobrir-os e alimentá-los. Posteriormente, o macho também participa do cuidado deles. Durante a época reprodutiva, machos e fêmeas defendem ativamente seu ninho. E esse foi o vídeo de hoje. Agradeço a você por ter ficado até aqui e peço. Se você gostou do que assistiu, não deixe de deixar o seu like. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Agradeço a você.